Quando trocar o carburador do meu motor? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes deixa seu like, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui, ative as notificações para ser avisado assim que o vídeo ser postado aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações e bora para o vídeo! Antes da gente falar quando é necessário trocar o carburador, a gente precisa entender qual a função do carburador no motor. A gente tem a primeira função que é a dosagem de combustível para a admissão. Quando o seu pistão do motor puxa a mistura ar-combustível, o carburador dosa essa quantidade de combustível para dentro do seu motor. E como ele dosa essa quantidade de combustível, Otávio? Ele dosa através das regulagens que você tem dentro do carburador. Essas aqui são as principais, que é o gicle de lenta, o gicle de alta e a agulha. Aqui na agulha a gente tem umas travinhas e por ela também a gente faz a regulagem. No gicle de lenta seria a baixa, no gicle de alta a alta e na agulha a média. Mas a gente também tem outras regulagens dentro do carburador, que seria boia, regulagem dos parafusos, parafusos do ar, parafusos da marcha lenta. Tudo isso vai influenciar na quantidade de combustível que o carburador manda para o seu motor quando o seu pistão admite a mistura ar-combustível. Então o carburador tem essa função de dosar essa quantidade de combustível. Por isso que quando eu tenho, por exemplo, uma gicle menor do que eu preciso, o meu motor vai rodar com falta. E isso pode quebrar o meu motor, porque eu tenho falta de combustível. Isso vai superaquecer o motor e vai danificar as peças internas do meu motor. Quando eu tenho as giclagens com medidas acima do que eu preciso, eu vou ter uma quantidade de combustível maior do que o ar. Logo, eu vou ter um excesso de mistura ar-combustível. Meu motor vai rodar com excesso. E isso também pode ser prejudicial para o motor, porque se eu tenho muita mistura ar-combustível, eu estou rodando com muito excesso, o combustível em excesso não é queimado, ele acaba descendo as paredes do cilindro e contaminando o óleo. Assim, fazendo com que o óleo do motor perca as propriedades dele e também pode ocasionar na quebra do motor. Beleza? Então, tanto a falta quanto o excesso pode danificar o seu motor preparado ou o seu motor sendo ele original. Então, essa é a principal função do carburador, que é a dosagem do combustível e a regulagem da quantidade de combustível que o meu motor vai receber. Mas, além dessa quantidade de combustível, o carburador também tem uma função que é complementar o duto de admissão do meu motor. Ele complementa tanto no comprimento, certo? Quanto no diâmetro aqui interno do meu carburador. Ou seja, o comprimento total do meu duto de admissão, ele sai da válvula aqui, aqui a gente tem um cabeçote cortado, aqui a gente tem o duto de admissão. Então, o duto de admissão, o comprimento total dele é medido aqui, das costas da válvula até a área de expansão. A área de expansão, ela é na caixa, caso você use todo o original, onde puxa o ar. Ou, se você usa somente o carburador assim, direto ou com uma corneta, é onde tem a área de expansão. Assim, o oxigênio aqui. Então, essa é a área de expansão. De onde eu pego aqui, certo? Da entrada desse ar, seja na caixa ou seja aqui pelo carburador ou pela corneta, é a área de expansão, que seria toda essa área de oxigênio aqui em volta do carburador. Então, o comprimento total do duto é determinado por isso. Ele sai das costas da válvula até essa área de expansão. E o diâmetro também, ele também vai influenciar no duto de admissão. Seja desde o diâmetro aqui interno do meu duto, certo? Também pegando pelo coletor, logicamente também pegando pelo carburador, pela menor área do carburador, até a área de expansão. Com medidas, claro, diferentes. Não são iguais as medidas. Então, o comprimento do duto e o diâmetro do duto influencia na preparação do cabeçote, no estilo de motor que você tem e também na configuração de cilindrada e RPM do seu motor, certo? Então, com essa segunda função aqui, é o que vai determinar se vai ser necessário trocar ou não o carburador do meu motor preparado quando eu faço algum tipo de preparação no motor. Se o seu motor é original e você está se perguntando assim, Otávio, preciso trocar o carburador do meu motor original? Totalmente original? Não é necessário, certo? Agora, se o seu carburador está com defeito, você pode efetuar a troca para um carburador novo, da mesma medida. Não precisa alterar a medida do carburador, porque o carburador já foi calculado para atender as configurações originais do seu motor. Nesse caso aqui, quando a gente altera as configurações originais do meu motor, pode ser que seja necessário a troca do carburador para que ele não restrinja a quantidade de oxigênio e ar que entra para o motor e assim eu perca também desempenho devido à medida interna do carburador, beleza? Aqui, nessa parte de medida interna, quando a gente fala assim, ele influencia no comprimento, certo? Então ele pega o comprimento total, mas o carburador em si, ele vai influenciar muito, é no diâmetro interno, na menor área de passagem do carburador, que é conhecido como o Venturi. O Venturi, nesse carburador aqui, ele pega aqui do pistonete, certo? Interno aqui, do pistonete interno aqui, até aqui é uma medida só. Então eu poderia pegar o paquímetro aqui e fazer isso aqui. Esse carburador aqui tem 21 milímetros. Se a gente pegar aqui do lado dele, 21 milímetros. Então o Venturi dele é essa menor área aqui, não essa outra área aqui maior. Essa outra área aqui, ela tem um tamanho bem maior. Ela tem aqui 44 milímetros. Ou seja, essa não é a área de menor passagem do carburador. Essa área de menor passagem do carburador é conhecida como o Venturi. O Venturi, ele determina a velocidade de escoamento da mistura ar-combustível dentro do duto, através da variação de pressão. Essa variação de pressão é determinada pelo diâmetro maior para o menor. Então, aqui a gente tem uma determinada velocidade. E esse Venturi, ele atende, essa velocidade de escoamento vai atender a uma determinada cilindrada e RPM do motor. Por isso que em alguns casos na preparação, vai ser necessário a troca do carburador para que ele não restrinja o meu motor. Para que eu não perca resultado no meu motor preparado. Por isso que vai ser necessário a troca do carburador em alguns casos. E é o que eu vou passar até o final do vídeo aqui, a respeito das medidas do carburador. Beleza? Então essa área de Venturi, ela é muito importante quando eu preciso, estou alterando a cilindrada e RPM do motor. Porque através dela, eu vou identificar se o carburador que eu tenho, ele atende as configurações que eu tenho no motor. Existe um cálculo, que a gente ensina lá no nosso curso de preparação, que é um conteúdo exclusivo lá dos nossos alunos do curso de preparação, onde a gente ensina a identificar a medida exata para as configurações que eu tenho no motor e uma determinada RPM. Esse cálculo é exclusivo dos nossos alunos do curso. Mas aqui eu vou passar para vocês algumas medidas que você pode usar caso você esteja preparando o seu motor, colocando um kit 4mm, um 190, um kit 70. E também vou passar umas medidas de carburadores originais que você pode usar ou medidas que você pode comprar como um carburador desse aqui para fazer a regulagem no seu motor preparado. Beleza? Vamos lá. Já começando aqui, que é o seguinte. Quando é necessário a troca do carburador? A troca do carburador vai ser sempre necessária quando eu altero a RPM do motor e também altero a cilindrada do motor. Por quê? A RPM, quanto maior a RPM e também maior a cilindrada, maior terá que ser o diâmetro do ventre desse carburador. Um exemplo, eu dimensiono o meu cabeçote. Eu vou aqui, coloco válvulas maiores, coloco um pistão maior, faço uma preparação no duto e coloco o carburador original, com ventre menor. O que vai acontecer é que esse carburador com ventre menor, ele vai restringir esse motor. Otávio, tem como regular o meu motor com o carburador original? Mesmo ele sendo preparado? Sim. O que vai acontecer é o quê? É que esse ventre menor, ele vai atender até uma faixa de RPM. Um exemplo, se eu pego um carburador original e eu aumento muito a cilindrada, vamos pegar na 150. Aumentei muito a cilindrada, coloquei lá 250 cilindradas e vou usar o carburador original, o que vai acontecer é que o ventre que esse carburador tem originalmente, que é 24 milímetros da 150, vai restringir a passagem de ar combustível para o meu motor em uma determinada RPM. Ou seja, ele vai atender até uma faixa de rotação. A partir de uma faixa de rotação, um exemplo, vamos supor que eu coloque 250 cilindradas, ele vai atender ali talvez a 7 mil RPM, 6.500 RPM. Se eu faço toda a preparação, dimensionei o cabeçote, preparei os dutos, preparei todo o motor para girar 10 mil RPM, tendo ganho, se eu utilizar um carburador menor, que atende somente até 7 mil RPM, o que vai acontecer é que a partir de 7 mil RPM, meu motor começa a perder performance. Mesmo a configuração dele estando preparada para 10 mil RPM, mesmo ele tendo todo o potencial para extrair através de um comando, cabeçote, toda a preparação do motor, para extrair um resultado ali em 10 mil RPM, se eu tenho um carburador que atende só até 7 mil, esse carburador vai limitar esse motor. Ou seja, eu vou começar a perder performance performance nesse motor, porque o meu carburador é menor. O meu carburador, ele atende somente até 7 mil RPM. Logo, se eu tenho algo que restringe o meu motor, eu vou perder potência. E o objetivo da preparação não é que você perca potência, mas que você tenha ganhos de acordo com a preparação que você está fazendo no seu projeto. Então, se eu tenho um projeto que ele é para 9, 10 mil RPM, e eu tenho algo que limita ele, não vai fazer sentido. O que você pode fazer é o seguinte, Otávio, eu quero montar um kit agora, mas eu estou financeiramente não estou podendo comprar um carburador maior agora. O que eu posso fazer? Você pode montar em cima do seu carburador original, sabendo que você está perdendo resultado, à medida que você conquistar ali um carburador melhor, na medida exata ali para ter um resultado legal, você vai lá e troca o carburador para ter mais potência no seu motor. Se você não faz isso, você perde rendimento usando o seu carburador original. Regulagem vai dar, mas vai atender somente até uma faixa de RPM. A partir de uma determinada faixa, vai restringir o motor e o motor começa a perder performance, perder potência. Beleza? Então, quanto que é necessária a troca? Alterei RPM, cilindrada, preparação de cabeçote, comando de válvula, troca do comando também. O comando, quando eu altero ele, se eu coloco um comando média-alto, eu desloco a faixa de torque e potência do meu motor. Eu desloquei para uma faixa mais alta. Se eu desloco para uma faixa mais alta, será que o carburador que eu estou usando atende ao meu motor preparado? Atende as configurações que eu estou colocando? Eu pego o motor original, ele está girando ali em 8.500 RPM, no caso da 150, e coloco ele para girar a 12.000 RPM. Será que o carburador original vai atender? Não vai atender, porque a configuração dele é para atender ali até 9.000, 8.500, 9.000 RPM. Se passou disso, eu já preciso trocar o carburador, colocar um carburador que tem um ventre maior, que é essa medida interna aqui do carburador. Nesse caso aqui, tem como eu medir aqui pelo paquímetro. Se for um carburador original, onde as medidas, elas fazem assim, elas costumam fazer assim, ela vem maior, aí aqui ela diminui e aqui ela aumenta de novo. Então a menor área do carburador é aqui, certo? Em alguns carburadores originais. Nesse aqui eu consigo fazer a medição por aqui. Nesses carburadores que tem, o interno dele é menor, você vai precisar de uma ferramenta assim, certo? Isso aqui é um medidor interno. Aí você vai pegar o medidor interno aqui, vai regular, vai medir, vai pegar o paquímetro, e vai tirar a medição aqui. Tirou a medição, você vai saber o ventre do carburador, certo? Que você vai instalar no motor, ou do carburador original que você tem. No manual de serviço, em algumas motos, as montadoras colocam o diâmetro do ventre do carburador. Aí você consegue também fazer uma análise, através do manual de serviço da motocicleta que você tem, analisar a medida do carburador que você tem no motor. ou seja, do carburador original. E se você quer adaptar de outra moto, você também consegue fazer essa análise, através de outros manuais de serviço, caso você queira adaptar um carburador de outra moto. Ou você pode comprar também um carburador de competição, assim, certo? Que já vem nas medidas. Aí você escolhe a medida, e faz a compra deles. Existem várias marcas, e você pode escolher a marca que melhor vai te atender. Beleza? Então, alterei cabeçote, alterei comando, eu altero a faixa de RPM do meu motor. Coloquei diâmetro de válvulas maiores, coloquei comando de válvula que desloca a faixa de RPM. Tudo isso eu estou alterando a faixa de RPM do meu motor. Logo, é possível que o ventre do carburador não atenda as configurações novas que eu estou montando no motor. Em alguns casos, vai dar tranquilamente. Não é necessário trocar. Beleza? Mas em alguns casos, onde se altera muito a faixa de RPM, é necessário trocar sim. Beleza? Alterei aqui, ó. Pistão e curso do virabrequim. Eu estou aumentando a cilindrada. Aumentei a cilindrada, eu aumentei a capacidade cúbica. Aumentei o copo ali para preenchimento. Se eu aumentei o copo para preenchimento, eu preparei o cabeçote para ter um preenchimento melhor, certo? Através de diâmetro de válvula. Coloquei também, preparei os dutos, coloquei comando de válvula para ter um preenchimento ideal para aquela nova capacidade cúbica que eu estou montando no motor, que é a cilindrada, eu preciso de um carburador que atenda a essas novas configurações. Se não atender, vai restringir. Se você tem tudo pronto no motor, o motor está todo dimensionado, ideal, e você ter uma peça lá na admissão que já atrapalha, é ruim, certo? Não vai atender legal o motor, ou seja, o projeto que você está montando, e você vai perder rendimento do motor, beleza? E também o limitador. Um exemplo, eu altero o limitador. Coloquei um comando de válvula, e também preparei o cabeçote, e alterei o limitador, que é onde corta ali no meu motor, 9.000, 9.500, coloquei lá para 12.000, 12.500 RPM. Então, eu estou deixando esse motor girar em uma RPM mais alta, esperando um ganho também em uma rotação mais alta, é provável que o carburador que você está usando, não vá atender as configurações do motor. Então, quando que é necessário a troca do carburador? Sempre quando eu altero cilindrada e RPM do motor. Alterei cilindrada e RPM, eu vou ter que trocar o carburador. Ou, se o carburador que eu tenho, ele atende a 7.000, ele é original, mas a configuração do meu motor também está para 7.000, não é necessário trocar o carburador. Posso usar um carburador original, só que a faixa de RPM vai ser na rotação mais baixa. Vai dar certinho para usar, o problema vai ser a faixa de RPM e a restrição. Se eu quiser uma rotação mais alta, já não vou ter ganhos ali. Então, é necessário ficar atento, porque a velocidade de escoamento ali através do ventre, ela vai chegar num ponto que ela não vai ser suficiente para atender a uma RPM mais alta nessa configuração do motor que você está montando. Beleza? Agora, eu vou pular aqui agora para as medidas dos carburadores que você pode usar caso você esteja montando alguns kits até a faixa de RPM. Mas antes, deixa seu like aí, se inscreve no canal e ative as notificações para você sempre ficar por dentro dos vídeos que eu posto aqui. Beleza? Já fez aí? Então, bora para aqui. É o seguinte, medidas. Eu coloquei aqui kits básicos, básicos que são mais usados, certo? 170, 190 e 70 milímetros. Alguns kits, um exemplo, eu vou pegar um kit com 250 cilindrados, aqui vai dar uns 220, 250, 270, 300, 350, são preparações específicas. E quando você já está fazendo uma preparação mais específica, eu espero que você também tenha o conhecimento para fazer daqui, da sua preparação mais específica, que ela tenha o melhor resultado. Então, eu entendo que você já vai saber fazer o cálculo ali para identificar o melhor carburador. Mas você que é leigo, que está querendo montar um kit 170, 190 ou um 70 milímetros no seu motor ali, quer rodar no dia a dia ou uma competição que você tenha trilha, velocross, motocross, quer montar ali, você já vai ter uma ideia aqui, uma base para montar no seu motor. Lembrando que essas medidas aqui, para válvulas originais, vai atender bem. Certo? Então, as primeiras medidas é o seguinte, no kit 170, para girar ali até 9.500 RPM, que seria ali até na faixa de limitador ali, mesmo que você coloque um comando que vai atender somente ali até 9.500 RPM, uma preparação de cabeçote também até ali. Claro que para alterar mais, você teria que trabalhar válvulas, trabalhar um comando maior, certo? Mas vamos supor que seria um comando mais básico, uma preparação de cabeçote. Um carburador com 26 milímetros de Venturi já vai atender ali tranquilamente até 9.500 RPM em um kit 170 seco. Quando eu falo seco, seria só o kit 4 milímetros, beleza? Não estou falando aqui um kit 4 milímetros, mas pino cursado, certo? Se você vai montar um 190 seco também, sem o pino cursado, você pode montar ali um 28 milímetros, que vai atender ali até 9.500 RPM em cima do cabeçote original preparado com um comandinho ali, média alta ali para essa RPM, beleza? E um kit 70, um 30 milímetros, vai atender bem ali até 9.500 RPM. Essas medidas aqui são em cima de carburadores mecânicos. Mecânicos são carburadores assim, com esse tipo de pistonete aqui, certo? Carburadores a vácuo, a medida pode ser maior aqui em 2 milímetros, ou seja, se for um carburador a vácuo aqui no 170, eu posso montar um 28, no 190, um 30, e no 70, um 32, beleza? Isso num carburador a vácuo, porque o carburador a vácuo, ele tem um tempo de resposta menor do que o carburador mecânico, por isso ele pode ter uma medida acima do que o carburador mecânico. Aqui, Otávio, e se eu quiser montar um 170 com o pino cursado? Aí você pode analisar aqui um exemplo. Aqui eu tenho 190 cilindradas, praticamente. Aqui eu tenho 220 cilindradas. Você já pode simular aqui um exemplo. Se eu tenho aqui um 170, aqui eu tenho 190, se eu colocar um pino de 2 aqui, eu vou ter praticamente a mesma cilindrada aqui, um pouquinho a mais, certo? Então, logo, eu posso usar aqui um 28 milímetros. Se eu coloco um pino cursado aqui no 190, eu posso usar um 30 milímetros. Se eu coloco um pino cursado aqui no 70 milímetros, eu posso usar um 32 milímetros aqui, e isso num carburador mecânico. O carburador a vácuo seria maior um pouco. Isso contando até essa RPM. Se você altera a RPM, que é um RPM maior, aí nesse caso é necessário uma medida maior. Aí nesse caso é melhor que você faça o cálculo para identificar a medida exata ali para atender a melhor configuração do seu motor, que não vai restringir e vai trazer potência para o seu motor. Otávio, onde eu encontro essas medidas? Ou você pode comprar um carburador assim, igual eu mencionei para vocês, que já tem as medidas, ou você pode vir e colocar um desses carburadores aqui. Essas medidas aqui, eu peguei nos manuais de serviço e estou mostrando aqui para vocês. Existe um carburador da CBR150, ele tem o ventre com 25 milímetros, poderia usar no 170? Poderia, talvez aqui até 9 mil RPM, numa configuração original seco ali, atenderia bem. Certo? Posso colocar um carburador de CRF230 ou de XR200, que vai ter aproximadamente 26 milímetros de ventre, então vai atender legal. Posso usar também um carburador de Twister 250, ele é 30.1 milímetros de ventre, essa Twister aqui acima de 2001 ali, é 30.1 milímetros de ventre. É um carburador que você pode usar aqui, até no kit 190 aqui, porque é um carburador que ele é a vácuo, certo? Então eu posso usar uma medida maior, posso usar ele no 190. No 170 já é um carburador grande. Eu mencionei aqui que o carburador grande, ele atende a uma cilindrada IRPM. Só que se eu coloco um carburador muito grande também para um kit pequeno, o que vai acontecer, lembra que o ventre ele determina a velocidade de escoamento? Se eu coloco um carburador muito grande, eu vou ter uma velocidade de escoamento baixa. E isso é ruim para o desempenho do motor, também perco o resultado com isso. Por isso que o carburador, ele tem que ser dimensionado para o seu motor. Porque se eu tenho um carburador muito grande para o meu motor, um exemplo, coloco um 35 aqui no 170, seco ainda, que seria ali 170 cilindrados, o que vai acontecer que eu perco o rendimento. A velocidade é lenta, então eu perco o resultado com isso. Agora, se eu tenho um kit, um carburador muito grande para uma cilindrada muito grande que vai atender ideal, aí sim eu vou ter resultado. Então, não pode ser nem muito grande e também não pode ser pequeno para não restringir. Muito grande também vai atrapalhar a velocidade de entrada da mistura ar combustível e eu vou perder rendimento também no motor. Beleza? Posso usar também um carburador de XLX 350R, tem 32 milímetros de ventre. Esse carburador eu posso usar aqui no kit 70, certo? Posso usar também um carburador de NX 350, que tem 35 milímetros. Só que esse carburador aqui de 35 milímetros eu poderia usar num 70 cursado. Aí seria bom usar um carburador desse aqui, NX 350. Entre esses carburadores aqui que são paralelos, esses carburadores originais são melhores, beleza? Se eu tenho condição para comprar um carburador que esteja em bom estado original, vai ser melhor. Um exemplo, vou usar ali um de CRF 230 no meu kit 190, 170, é show de bola. Vou usar um de NX 350 no meu 70 cursado, vai ficar top, beleza? Porque esses carburadores originais são melhores, desde que eles estejam em boas condições. Eles são melhores que um carburador paralelo, beleza? Mas, se você tem condição, existem outros, claro, também, aqui é o original, esse aqui é um paralelo, certo? Mas, existem marcas de carburadores que são muito boas, mas também o preço também vai ser muito alto, certo? Vai ser quase aqui a mesma faixa de preço ou até mais caro do que esses carburadores aqui. O que você tem que ficar atento é na medida. Se a medida atende a configuração que você tem no seu motor, não vai restringir e você vai ter o resultado esperado daquela preparação que você está fazendo, beleza? Então tem que ficar atento aqui nessas medidas. Você pode salvar esse vídeo na sua playlist, certo? Para você usar sempre quando você precisar. E se você quiser aprofundar um pouco mais, tanto na preparação, saber fazer os cálculos para identificar aqui um carburador, saber fazer os cálculos para fazer uma preparação de cabeçote ou fazer um acerto geral no motor, os cálculos que você precisa, você pode acessar o primeiro link da descrição que você vai encontrar todas as informações sobre os nossos cursos de preparação de motores, onde você pode se aprofundar e se profissionalizar na área da preparação de motores, sabendo executar uma preparação dentro dos cálculos, beleza? E aqui, para você que é um entusiasta que está montando seu motor somente para a corrida, está levando para um mecânico montar, você já vai levar com essas medidas e você não vai restringir o seu motor, ou seja, ter a perca de rendimento ali no seu motor. Então entenda aqui, quando que é necessário trocar o carburador? Sempre quando eu faço modificações de cilindrada e RPM do motor. Alterei cilindrada e RPM, é necessário analisar se o carburador que eu tenho, ele atende as configurações do meu motor, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro dos vídeos que a gente posta. Comenta aqui embaixo qual carburador você já usou, em qual kit aqui, qual foi a sua experiência e a gente se vê aí no próximo vídeo. E aí E aí Amém.